Esperem, esperem, eu tenho imagens desta semana, vamos passar estas imagens e depois, assim, já as debatem. Nesse quadro estão as fotografias dos finalistas ao centro e de todos os ais concorrentes. À vez vão formar o grupo de finalistas que gostariam que estivessem a passar esta semana na casa convosco. Posso começar? A Ana Catarina pode ser a primeira, naturalmente. Tem centro mais bonito que esse. Só meninas. Só mulheres. Conte-me tudo. Eu acho que estão aqui cinco homens com que a Ana Catarina convivia muito bem durante uma semana inteira. Você tem certeza que és o Renato neste grupo? Sim. Portanto, está feito. Os sensatos. São os sensatos, disse. São os sensatos. Explique-se. Os sensatos do Twitter. Que grupos é que há na casa? Quer que fale sobre isso? Afirmativo. Pronto, soube logo dois grupos no início. Provavelmente os sensatos foram logo os primeiros. Só que não foi dado nenhum nome. Mas as pessoas lá fora repararam nisso e então deram o nome. Chegamos a pensar isso. Que vocês estavam ali, às vezes, a tentar... Ora bem, quem é que vamos nomear? Agora, quem vão ser? Não é preciso reunir-se para combinar estratégias neste tipo de jogo. Óbvio, então eu estou a tentar explicá-lo que eu fiz ali uma brincadeira. Gostava muito as coisas que eu pus ali. Ele agora está a levar para isto para conversas de nomeações que nunca houve. Está a levar outra vez para a questão dele estar ou não apaixonado por mim. Eu não percebo o que é que isso realmente tem a ver. Não, porque começa a cansar esta conversa. Agora estás a dizer que tu vais ligar à pessoa x ou x ou x ou x ou x ou x. A conversa de que eu estava apaixonado. Foi o Hélder que falou disso agora, se bem me recordo. E a pessoa que mais, e não vou mentir, a pessoa que mais me despertou nesta casa em termos feminino foi esta é essa. Vai dar a casa bem. Óbvio, olha, eu vou, a sério. Mas depois respeitei. Então vá, mas volto. Fogo. Bem, então, quem quer começar a falar? Ai, meu Deus do céu. A Lia está ali, vem a palavra. Eu estou aqui, eu pensei, vai vender. Então começa tu. Meu Deus. É assim, eu não percebo como é que o Hélder põe-se como uma pessoa cheia de personalidade e no entanto demonstra ser a pessoa mais insegura deste planeta. Eu no início eu dava-lhe o troféu de canha ué, do I love me, me and myself. Neste momento nem isso lhe dou, porque lá está. A Soraya já lhe explicou 40 vezes a situação do estar ou não estar apaixonado, ela ter dito que achava que ele estava apaixonado por ela. Eles tiveram a conversa no quarto. Já sentaram para o quarto. Ele quer mais o quê? Quer biscoito? Quer lambamento? Quer obrigar a Soraya a pôr já um traje africano e levar ao altar? Pare com isso, só chavou, moço. Ele está, para mim, está a passar vergonha na televisão. Está a passar vergonha para ele mesmo. A dignidade dele, que já era porra quando ele entrou. Neste momento está em dívida. Está a falar de um homem que acha que 90% das mulheres em quem ele toca gostam disso. Está à espera do quê deste pateta? Está à espera do quê? Eu não sei. Eu acho que ele saiu de um microsistema para o outro. Ele não era daquelas pessoas que viviam em sociedade. Quando pedem para vir aqui comentário, eu tenho imensa dificuldade, peço imensa desculpa aos familiares do Hélder, mas eu tenho mesmo dificuldade em comentar o Hélder. O Hélder, para mim, é o típico representante do patetinha. Pronto, nem sei. E, portanto, ainda não percebeu que a miúda, quando os viu lá no Zoom ainda, viu umas fotografias dele, achou-lhe piada, porque não sabia tampouco que ele tinha um métrico de 42. E, portanto, achou-lhe alguma... É, tenho mais. Quando descobriu que o salto dela era maior que ele... Tem mais que um e 42? Tem. Tem um e 43. Não é. E, enfim, de repente, achou que a miúda, por todo o tempo, ia ficar apaixonada por ele. Ela mal o viu, mal o viu. Isso nota-se no dia da inauguração do programa. Eu rito. Não estou a propriedade. Não estou a propriedade. Não estou a propriedade. Quando ouviu que era um porta-chaves, ela ficou imediatamente aflita, não é? Mas calma, que ele não é um porta-chaves à modo o nosso perfume chave. Espera lá, meus queridos. Ele é um porta-chaves daqueles de... Meus queridos, espera lá uma coisa. Mas há uma coisa que se nota aqui nesta história de nomear quem é que eles gostariam de ver, ganhar, etc. Continua a haver grupos. E vai haver sempre grupos agora. E vai haver sempre. Nunca mais vai deixar de haver grupos. Porque há mikazes e os outros... E eu até preciso... Alguém inventou sensatos. É assim, cá fora nós temos a perceção que sim, criou-se logo ali dois grupos. Mas na verdade, só eles lá dentro é que sabem. Porque nós, por muito que a gente veja o 24, na TBI, as BTs que passam, nunca vamos conseguir saber nem sentir o que eles sentiam.